Quem correu o perigo mesmo foi a Melissa. Melissa correu o perigo de coisas piores que traficantes. Melissa? É, a Melissa tá aqui, ela correu o perigo de vida num zoológico, Melissa? Isso. É mesmo? Tudo bem, como é que você tá? Beleza. Muito bom. Tudo certo. Ô, Melissa, zoológico é perigoso, Zé? Pra estagiário, principalmente. Manda. Eu já vivi muitas vidas nessa vida. Eu sou formada em veterinária e o meu sonho era trabalhar em zoológico. Meu sonho, tal, de eu conseguir um estágio no zoológico. Da onde? Em Sorocaba, o Quinzinho de Barros. E aí eu fui no Quinzinho de Barros, tal, e aí tem várias etapas que você passa, né? Tipo, na cozinha, aprende a fazer a comida de cada bicho. E eu lá, focada, que eu queria ir pra clínica, né? Tipo, é uma coisa meio Discovery, meio Animal Planet, né? Tipo, sabe aquela coisa da mamadeira pra macaquinho? É louco. Limpar dente de leão. Menos fofo. Mais ou menos assim. Mas tem que sedar o leão pra limpar o dente do leão, né? A gente tratou o motite com ele dentro da jaula. Mas isso é estagiário. Estagiário é o veterinário mesmo. Mas daí o leão deixa? O leão vem e bota a orelhinha aqui. Não, tem uma gaiola que tem em clínica veterinária que ela, o fundo, ele, você faz assim, o fundo anda e aí ele fica apertadinho, né? Isso aí. E trata ele. Isso. Aí você cuida, ele não consegue fazer nada. É, mas leão, mas tá combinado com a Elissa? Não. Mas e aí? Todo mundo escuta, né? Aí, né? Daí eu lá, tal, cheguei na parte da clínica, né? Esses trabalhos legais, me achando no Animal Planet e tal. E uma hora o veterinário que era o meu chefe, né? Ele pegou e falou assim, Melissa, você vai lá cuidar da corcova do dromedário? Fui, claro. O que aconteceu com a corcova do dromedário? Ah, ele machucou a corcova e aí tinha... Mas ele machucou a corcova, gente? É altíssimo, aquilo bateu aonde? Então, melhor não perguntar, né? Era pra dar pro dromedário. É, até porque era um casal, entendeu? Vai saber o que eles estavam fazendo. Ah, já entendi. Entendeu? Foi a fêmea que machucou? Foi. Deu uma pescoçada ali, né? Uma mordidinha com amor ali, né? Sua louca. Isso. E aí ele me explicou como é que seria. Daí ele falou, leva... É uma seringa, uma seringa grossa, né? Já põe o medicamento ali. E assim, zoológico é uma coisa meio, assim, MacGyver. A gente faz umas coisas meio no improviso. Sim. Aí fui lá, fui indo pro recinto do dromedário, preparei o material, pulei aquela cerquinha que o público fica. Aham. E aí, achei a dromedária e comecei a fazer tiro-alvo nela, né? Porque a seringuinha, ele é enorme e eu lá acertava. Tira na corcova mesmo. Isso. Tira o alvo mesmo. Tipo, e ela... Aí um pouquinho, e um pouquinho, obviamente, ele não ficou paradinho esperando, né? Sim. Aí assustava, só que tava o casal lá. E aí, o que que aconteceu? O macho foi ficando enfesado comigo. Tava sacaninha da mulher dele, né? Claro. Aí eu... Ela ia mais um pouquinho pro fundo, daí eu ia indo pro fundo. Fiquei meio de olho nele, né? Porque não é um pet, é um... Sim. Né? Tá, tá, tá. De repente, eu tô aqui meio prestando atenção nele, eu vi que ele meio parou e ficou muito me encarando. Só que eu já tava lá no fundão, no recinto. E aí ele começou a vir devagarzinho, daquela época ele começou a correr. Na sua direção. Na minha direção. E aí eu peguei e comecei a correr muito. Você já correu muito daqueles que você nem sente o pé no chão, assim? De hidromedalho, nunca. Sim, nunca. Foi a vez que eu acho que eu mais corri na vida. Tipo, desenho animado, né? Isso. E eu já me imaginando tomando um rola, porque você tava assim, tipo, nem sentiu o pé no chão. O que que o domedalho poderia fazer pra te machucar? Dar uma cabeçada, uma mordida, um coice? O que que ele faz? Então, aí que tá o gran finale, né? Não. Eu peguei, saí correndo, pulei no fosso, saí, voltei lá pra clínica e encontrei com o tratador. Perfeito. Falei, nossa, você não acredita o que aconteceu, tal. Tava lá no recinto, fiz curativo e o macho correu atrás de mim. Daí ele falou, pô, mas o fulano, o chefe, mandou você lá? Falei, mandou. Por quê? Ele falou, cara, esse dromedário veio de outro zoológico, transferido, porque ele matou o tratador lá, pisoteado. Pisoteado? Pisoteado. Ele deve ter encurralado o cara num canto e pisoteou. Porque, né, a gente vê, assim, fotinhos, assim, de viagem, é um bicho imenso. Que salto, é? Tipo, ele cafunga aqui na nossa cabeça, entendeu? Que loucura. Pisoteou. Meu Deus, e você nunca mais voltou na sala do Dormedalho. Não, no Dormedalho não foi. Só jogou chumbinho pra ele e falou, come agora, chumbinho. Que boi. Que perigo.